Volante Wendel, do Zenit, diz sim para o Flamengo e clube abre negociações com o staff do atleta. Marcos Braz e Bruno Spindel ficaram em São Paulo em reunião para buscar reforços. Vidal recebe o primeiro contato do Boca Juniors. Atleta vai decidir o seu futuro e Flamengo observa essas e outras. A partir de agora, no seu canal, Rafa Melo, cola, 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 cola esse dedo no like, que ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem o botão vermelho, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Canal Cortes do Rafla, notícias objetivas, você encontra aqui nesse link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Semana que vem vamos realizar mais um sorteio de camisa do Flamengo, só quem está inscrito lá que vai participar. Hoje é dia de Mengão. Hoje é dia de comer o peixe na vila. Estádio Urbano Caldeira, 7 da noite, o Flamengo enfrenta o Santos pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar um time muito mexido. O Dorival Júnior vai poupar alguns atletas titulares, já visando o próximo jogo de quarta-feira contra o Tolima no Maracanã. Então não se surpreenda se você ver um time completamente diferente daquele que entrou em campo na Colômbia na última quarta-feira e enfrentou o Tolima. Eu vou trazer um vídeo ainda hoje com todas as informações sobre esse jogo. Mas o mercado da bola começa agitado para o Mengão. O Flamengo que já contratou o Everton Cebolinha. E uma curiosidade, o Bruno Spindel, que estava com a delegação rubro-negra na Colômbia, eles chegaram em São Paulo ontem, realizaram atividade no CT do Corinthians. E aí o São Paulo ontem, o Flamengo saiu de São Paulo no final da noite e chegou aqui entre 10h30 e 11h da noite em Santos. O Bruno Spindel não veio com a delegação, ficou em São Paulo. O Marcos Braz, que já não tinha ido à Colômbia, veio direto do Rio de Janeiro para São Paulo encontrar o Bruno Spindel. Os dirigentes ficaram lá e vão chegar aqui momentos antes da partida. Mas por que eles ficaram em São Paulo, Rafla? Marcos Braz e Bruno Spindel, que pertencem à pasta do futebol do Flamengo, estiveram reunidos com vários empresários de atletas do futebol. Um deles, o Fran Sérgio Ferreira. Aconteceu uma reunião por telefone, videoconferência, e o Flamengo apresentou o modelo de negócio para o empresário do Wendel. Volante do Zenit, destaque lá do Campeonato Russo, com apenas 24 anos. O Wendel tem casa no Rio de Janeiro, família no Rio de Janeiro, sítio, passou as férias no Rio de Janeiro, já está sabendo de toda essa movimentação do Flamengo e aprovou. O Wendel disse sim para o Flamengo. E isso é o mais importante numa negociação. O jogador tem que aceitar atuar com a camisa do clube. Esse é o primeiro passo. Qualquer negociação que o Flamengo faz é saber do atleta se tem vontade de vir. O Wendel deu ok. Deu sim. Só que a negociação está acontecendo diretamente entre o clube de regatas do Flamengo e o empresário do atleta, o Fran Sérgio Ferreira. E o Zenit não está gostando dessa história. Por quê? O Zenit não quer perder o Wendel, mesmo com o mecanismo FIFA. E o Flamengo vai se fazer valer desse mecanismo. Que mecanismo é esse, Rafla? A FIFA colocou esse mecanismo por conta de tudo que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Todo mundo sabe o que está acontecendo. E aí, muitos jogadores que atuam lá já acionaram esse mecanismo. O que acontece nesse mecanismo é que o jogador rescinde com o clube de forma unilateral até junho de 2023. Vários clubes conseguem uma negociação. O caso do próprio Zenit com o Yuri Alberto, com o Corinthians. O Zenit vai levar uma grana do Corinthians com essa negociação de empréstimo até junho de 2023. Só que, em outros casos, jogadores saem de graça para outros clubes nesse mecanismo FIFA. O Flamengo, sabendo disso, já apresentou a proposta para os empresários do atleta, os empresários do Wendel, do Zenit. A proposta do Flamengo, qual é, Rafla? Empréstimo até junho de 2023, com o Flamengo arcando apenas com os salários do atleta. Sem uma compensação financeira para o Zenit. 15 milhões de euros é o valor do Wendel. É o valor que o clube estipulou para negociar esse atleta. Descartado pelo Flamengo. Fora de cogitação o Flamengo pagar esse valor. Até porque, hoje, se você for perguntar ao Tosh, vice de finanças, o Flamengo não tem 15 milhões para dar no Wendel. O Flamengo fez toda essa operação aí em cima do Everton Cebolinha. Vai pagar parcelado ao Benfica. E, hoje, não tinha nem dinheiro para segurar o Andrés Pereira. Essa é a verdade. Então, o Flamengo tenta esse modelo de negócio com o Wendel, já contando com o sim do atleta. E, paralelamente a isso, se reúne com outros empresários do mundo da bola para trazer outros jogadores. Inclusive, volante. O Flamengo, se conseguir trazer o Wendel, não vai parar nele, no jogador ex-fluminense. O Flamengo vai mapeando aí os volantes disponíveis no mercado. Como, por exemplo, o Wallace, que está na Udinese da Itália e que, há um tempo atrás, esteve no radar do Flamengo quando atuava no Hamburgo, da Alemanha. O Wallace, aquele que tem o cabelo embaixo, ex-grêmio. Então, esse jogador, que é volante, também está no radar do Flamengo. Sobre Arturo Vidal. Bom, o Boca Juniors começou a se movimentar e fez aí esse primeiro contato com o volante chileno. Oferecendo aí a Libertadores, enfim, o Boca, que vai enfrentar o Corinthians na Bombonera. E o primeiro placar foi 0x0 lá na Neokímica Arena, aqui pertinho, em São Paulo, com o pênalti desperdiçado de Roger Guedes no final do jogo. E aí, o Boca Juniors já está apresentando esse projeto para Arturo Vidal. Olha, vem ser feliz aqui na Argentina, jogar na Bombonera lotada, disputar uma Libertadores, nós vamos classificar diante do Corinthians. O curioso é que se o Boca Juniors eliminar o Corinthians e o Flamengo passando do Tolima, é Flamengo e Boca nas quartas da Libertadores. Rapaz, eu já estou até imaginando. E eu que não conheço a Bombonera, ficarei feliz aí de conhecer e classificar em cima do Boca. É, nesses dois jogos aí, mas sonhar não custa nada. O Flamengo tem que fazer o dever de casa, tem que vencer, o Tolima, no Maracanã, na próxima quarta-feira. E você, o Flamengo, que vai observando toda essa situação envolvendo o Boca Juniors, Vidal, o Flamengo não faz pressão em cima do chileno. A ideia do Flamengo, aqui do lado de cá, é o seguinte, se ele quer mesmo jogar no Flamengo, ele não vai aceitar essa proposta do Boca. Então vamos aguardar. Não sei se realmente esse é o melhor caminho que o Flamengo está adotando, se realmente quiser contar com os serviços de Arturo Vidal. Só lembrando, gente, ele ainda tem contrato com a Inter de Milão. Muitas informações chegam dizendo, olha, o Vidal está rescindindo o seu contrato com a Inter. A Inter já tem tudo certo, a papelada, para rescindir o contrato do jogador. Mas, por enquanto, é especulação. Não tem nada certo. Não tem rescisão de contrato com a Inter de Milão. O que acontece realmente é ele declarando o seu amor pelo Flamengo nos últimos dias e essa situação aí, esse contato do Boca Juniors na Argentina. Então, gente, reuniões estão acontecendo em São Paulo, entre Braz e Spindel. A proposta já foi feita para o empresário do Endel Volante, do Zenit, 24 anos. Ele que tem 4 gols e 4 assistências em 32 jogos. É um dos destaques do clube russo. Tem aí essa questão do Alassi, que está no radar, está na mira do Flamengo. Enfim, o Megão está no mercado para trazer reforços. O que você acha aí de uma possível contratação do Endel, do Zenit, ou do Alassi, da Odinese? E o Vidal? O Flamengo tem que fazer mais esforço ou deixa como está? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante. Eu volto a qualquer momento com novidades. Do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo? Valeu!